No segundo andar, a Móveis Caponrazo aqui do Novo Mundo é repleto de estofados. São mais de 40 modelos, ou seja, tem modelo para todos os gostos, todos os bolsos e claro, com 40 anos de mercado, com aquela qualidade e prazo que só o Móveis Caponrazo sabe fazer. Com certeza, vendendo qualidade, vendendo preço muito bom e condição imperdível. Quer saber uma condição? Presta atenção nesse estofado que são 5 retratos aí. Exatamente, 3 de 2 lugares, 5 retratos, 2.500, nós vamos fazer 1.990. Vai melhorar. E vamos fazer 10 parcelas e 199 reais. Tá, se você quer um que tem almofada solta, tem essa opção aqui, né? Exatamente, 2 mais chés, 2,70 metros, aí na praça 2.500, vamos fazer 1.990, vamos fazer 10 parcelas e 199 e outra coisa na Paula. Você vai ganhar o puff de presente? Vamos mandar para o cliente esse puff de brinde. Nossa, e o puff tem um tamanho muito bom. Gente, são muitas unidades, olha, parcelamento facilitado, são mais de 40 modelos estofados, ou seja, aqui você vai encontrar com certeza o estofado que vai caber melhor aí na sua sala. O endereço daqui, Geraldo? Avenida Argentina, 5.140. Telefone? 3, 2, 4, 6, 9 mil. Estofados e Móveis Caponrazo. Venha para cá. Venha para cá.